Música Elisa Capay é jornalista formada pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Desde 2001, atua como diretora e documentarista com temáticas relacionadas a cultura, gênero e sociedade. Em 2012, Elisa recebeu o prêmio CNT de Jornalismo na categoria Meio Ambiente pelo documentário Ciclo Ativistas, produzido para o canal Futura. No ano de 2014, seu curta Severinas e sua websérie Linhas foram finalistas do prêmio Garcia Marques. Mais recentemente, em 2015, viajou um mês pela Angola, onde surgiu o thriller É Proibido Falar em Angola, sobre os presos políticos do país, e o especial Angola, também selecionado pelo prêmio Garcia Marques de Jornalismo Ibero-Americano. Elisa Capay é uma das convidadas do colóquio Narrativas Audiovisuais e Informação. Legenda Adriana Zanotto